Tanto lugar pra você morar nessa cidade Tanto lugar pra você ficar E você tá na minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você me suporta, é bom, faz faltar quando não tem Amar minha oração, entre o pai nosso e o amei Eu dou tempo de sentir saudade, mas me liga só de sacanagem Sabe que tem gente por perto e pergunto tudo que já sabe Só dá pra falar Se eu gosto de te namorar Se eu tô louco pra te beijar Se eu tô com saudade do teu cobertor Ou com vontade de fazer amor Se eu gosto de te namorar Se eu tô louco pra te beijar Se eu tô com saudade do teu cobertor Ou com vontade de fazer amor É claro que eu tô Tanto lugar pra você morar nessa cidade Tanto lugar pra você ficar E você tá na minha cabeça Você não sai da minha cabeça Você me suporta, é bom, faz faltar quando não tem Amar minha oração, entre o pai nosso e o amei Eu dou tempo de sentir saudade, mas me liga só de sacanagem Sabe que tem gente por perto e pergunto tudo que já sabe Só dá pra falar Se eu gosto de te namorar Se eu gosto de te namorar Se eu tô louco pra te beijar Se eu tô com saudade do teu cobertor Ou com vontade de fazer amor Se eu gosto de te namorar Se eu gosto de te namorar Se eu tô louco pra te beijar Se eu tô com saudade do teu cobertor Ou com vontade de fazer amor Aham, aham, aham É claro que eu tô Oh, paixão gostosa! Simão, dois originais, 2019 Estúdio, Os Tribóis Gravação ao vivo, hein?